Bom dia, Samuel Estraioto, bom dia, Sileide Alves, aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Sagres. Um grande abraço, uma boa quinta-feira para todos. A notícia é de ontem. A diretoria do Goiás finalmente oficializou o seu pedido para voltar a jogar no Estádio Serra Dourada. O último jogo contra o Brasil de Pelotas nessa Série B vai voltar para o Estádio Serra Dourada. A diretoria do Goiás, o presidente Marcelo Almeida, atendeu uma recomendação da Polícia Militar, que entendendo, alegando questão de segurança, pediu para que o Goiás então voltasse o jogo para o Estádio Serra Dourada. E é a casa do Goiás o Estádio Serra Dourada. Ao longo da história, o Goiás tem realmente conquistas grandiosas dentro desse estádio. Dos 28 títulos estaduais, 25 foram conquistados dentro do Serra Dourada. Três Copas do Centro-Oeste, dois Campeonatos Brasileiros da Série B, então as grandes conquistas do Goiás estão no Serra Dourada. Mas este ano o time teve problemas. Com o time fraco, nas cinco primeiras rodadas, o Goiás conseguiu dois empates e três derrotas. E aí a diretoria, em parceria com a comissão técnica, já comandada pelo Ney Franco, resolveu passar os jogos do Goiás para o Estádio Olímpico. E lá o Goiás se deu muito bem, um aproveitamento de 75%. Em 13 jogos foram nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Então o time gostou do Olímpico e só foi conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na oitava rodada jogando no Olímpico. Depois que adotou o Olímpico como casa, o Goiás ainda voltou no Serra Dourada. Na décima segunda rodada, o Estádio Olímpico estava interditado para um evento da Secretaria de Educação e o Goiás acabou empatando com o Juventude 1x1. Foi mais um fato para levar o Goiás definitivamente para o Olímpico. Mas o time do Goiás, então, vai fazer o seu último jogo contra o Brasil de Pelotas no Estádio Serra Dourada. E aí a expectativa é que o jogo valha e valha muito o acesso do Goiás para a elite do futebol brasileiro, para a Série A. Porque o Goiás joga neste sábado às nove da noite contra o Oeste. Precisa de pelo menos empatar. Se empatar, jogará contra o Brasil de Pelotas por uma vitória e terá o seu acesso garantido. É uma situação realmente que o torcedor já pedia, porque tem uma expectativa de um público muito grande. Se o Goiás pontua neste jogo contra o Oeste de Itapos, o jogo contra o Brasil de Pelotas será uma decisão. E sendo decisão, o Olímpico tem capacidade apenas para 12 mil pagantes. E no Serra Dourada é esperado um público acima de 30 mil. Então é essa a situação, o Goiás volta a jogar no Estádio Serra Dourada o seu último jogo contra o Brasil de Pelotas. Amanhã já temos jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro aqui em Goiânia. O Atlético joga no Estádio Antônio Ascioli contra o São Bento. Jogo que ainda vale sim, não para o time paulista, mas para o time goiano. O Atlético tem uma chance pequena de 1,7% segundo os matemáticos, de acesso para a Série A do ano que vem. Então esse jogo o Atlético precisa vencer para depois também vencer o seu último jogo em Belém do Pará contra o Paissandu. O Vila Nova volta a jogar só no sábado, às 7h30 da noite, também no Serra Dourada contra o Criciúma. O Criciúma ainda lutando pela sua permanência na Série A. É isso aí, um grande abraço, uma boa quinta-feira a todos.